Oi pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Leonardo Gontijo do Portal Inclu, do Instituto Manandau e mais conhecido como Irmão do Doutor Cavaco E hoje eu vou responder uma dúvida aqui da Patrícia que eu estou lendo aqui no telefone ela mandou um e-mail, um whatsapp aqui perguntando Leonardo, se puder fazer um vídeo a esse respeito tenho dois filhos sendo que o mais velho não tem síndrome de Down e o mais novo nasceu com síndrome de Down sendo que o mais velho está com algum ciúme tem alguma dica, alguma coisa para falar? então, esse assunto é delicado é um assunto, acho que universal o ciúme entre irmãos há mais atenção, menos atenção eu vivo isso tenho duas filhas e vejo na pele como é isso às vezes você fala uma coisa ah pai, não sei o que sempre fica aquilo então acho que isso independe eu acho que o primeiro ponto que eu tenho para dizer que isso independe de ter Down ou não ter Down acho que é necessário ser uma vocês me corrijam se eu estiver errado já estudei um pouco sobre isso mas não sou especialista então é claro que quando nasce o outro filho os pais se dividem nós, nem pais o próprio irmão está aprendendo acho que é um processo de construção que a gente tem que ter toda a paciência do mundo e tentar extrair o melhor não é simples, não é fácil eu vivo isso com as minhas filhas e a gente tem que tentar com a ajuda, sei lá, de profissionais parentes, família trocar ideia com amigos qual que é o melhor caminho que a gente pode seguir nesse ponto agora, o que eu posso dizer assim eu acho que eu vivi um pouco disso é claro que quando nasce uma pessoa com Down a gente quer um cuidado maior tem o medo, o medo da própria família o medo do desconhecido aquele assunto que a gente já abordou o nascimento do filho muitas vezes não desejado aquela reconstrução, o luto aquela virada toda que acontece nas famílias então as famílias tendem a ter uma super proteção até porque requer um esforço maior tem que levar a médicos estimulação precoce hoje em dia essa série de coisas que são adiós que são super importantes teró, etc terapia esse tipo de coisa e acaba que o outro filho vendo aquilo e não entendendo a situação dependendo da idade se sente preterido se sente preterido então acho que cabe ao casal ou à família da forma que for tentar abordar isso explicar fazer trazer o outro irmão o máximo possível para as coisas de uma forma lúdica no entendimento dele na forma de entendimento levar para a fisioterapia brincar fazer as mesmas coisas com ele e aos poucos ir explicando que é aquilo que o irmão precisa desse cuidado talvez maior mas tem que ser abordado cada caso é um caso a gente não pode negar esse assunto fingir que não existe porque realmente tem impacto a própria literatura fala disso de irmãos como que funciona isso independente da deficiência tem muita briga muitas coisas nesse sentido e a gente então tem que trabalhar isso porque está dentro da gente e aí a gente está no meu caso então assim minha família sempre tentou nos envolver nos explicar na medida do entendimento de cada um e isso foi muito benéfico entender isso que não é às vezes que eu estou valorizando mais não que é necessário quanto mais outro ser dar responsabilidade para o filho é claro para os pais mais um pouco para empoderar ele ajuda nisso vamos levar ele a lugar estimule-o nisso eu acho que a forma fica leve e a gente consegue trilhar um caminho claro que não tem regras é apenas o meu pensamento espero que te ajude com essas dicas com essa opinião apenas muito obrigado pela consulta pela pergunta pelo questionamento eu acho que isso pode ajudar outras famílias e você o que você sugere já viveu isso como que você lidou vamos escrever vamos fazer vídeo comente aí embaixo para a gente divulgar para mais famílias porque esse é o objetivo um ajudando o outro a gente vai aprendendo como se comportar como lidar eu acho que esse é o objetivo e o Portal do Clube é esse centro para a gente trocar informações conhecer pessoas trocar ideias que sanar nossos medos nossas dúvidas nossas dificuldades muito obrigado e espero que daqui para frente vocês cresçam cada vez mais como eu estou fazendo com a minha família que forme mais uma família um ano dão beijo obrigado valeu tchau tchau tchau